Está mais ou menos no mesmo sentido, a equipe precisa vencer logo a partida seguinte e dar essa resposta de imediato? É importante que venha a vitória porque a partir do momento quando você não soma pontos ou não vence fora de casa para dar essa margem de talvez você tropeçar em casa, se torna muito maior a responsabilidade de você buscar a vitória. Então a gente tem essa responsabilidade e tem esse dever de confirmar o nosso jogo dentro de casa e fazer os três pontos, fazer aquilo que a gente vem fazendo. Uma mesma situação de objetivo que a gente precisa somar esses pontos dentro de casa já que no momento a gente não vem conseguindo somar fora de casa, então aumenta a responsabilidade. Mas a gente tem que fazer por onde merecer a vitória, construir a vitória naturalmente, não de qualquer modo, de qualquer maneira. Então a gente sabe da dificuldade que possa encontrar amanhã, mas a equipe está preparada. Ricardinho, via equipe formada, algumas alterações, todas elas por necessidade, jogadores que não vão poder jogar a partida. Como é que vai ser? Você acha que quem entra vai contra o recado? Sim, a gente que está jogando mais tempo tem que dar esse suporte, dar essa confiança para o pessoal que está entrando para desempenhar o seu melhor futebol também e nos ajudar. Jogadores que estão aqui no Ceará têm qualidade e não contrataram nas escuras, como a gente costuma falar, e sim pela qualidade, pelo que desempenharam nos seus antigos clubes. E por uma questão ou outra não estão jogando. Então apareceu a oportunidade e a gente espera que eles possam ter essa confiança para poder desempenhar o seu melhor futebol e poder nos ajudar. Vocês treinaram com 12 no time titular. O que muda em relação a jogar ali do lado do Wesley ou do lado do Eloy? O Wesley é um jogador um pouco mais agudo, tem um pouco mais de característica de velocidade também. que pode desempenhar esse papel como um segundo atacante. O Eloy é um jogador que gosta de organizar o jogo, inteligente, que tem um bom passe, um jogador obrigador que ajuda na marcação também e chega na frente para finalizar. Então, dois jogadores com suas qualidades diferentes, mas que se completam para o nosso time. Então a gente precisa deles, o seu melhor, o seu 100% para que, como eu falei, possa nos ajudar. Mas para isso a gente tem que dar toda essa confiança para que eles possam desempenhar o seu futebol. Aconteceu essa questão com o Assisinho, né? São seis a oito meses fora. O ano para ele, a temporada terminou, infelizmente ele não vai mais poder jogar, né? Nessa hora, o apoio dos atletas, dos amigos, acho que é bem importante, né? Como é que você vê isso, Ricardinho? Com certeza, né? Aqui dentro do clube, do Ceará, a gente é uma família. A gente brinca, a gente descontrai, a gente se cobra, a gente... Então, num momento como esse, difícil para ele, a gente tem que estar próximo, tem que estar perto. Porque não é fácil. Eu já passei por isso por duas vezes, né? Realmente, você pensa muito a besteira que acabou, que você não vai voltar mais como eu estava. Até pelo momento, né? É muito bom o que ele estava vivendo. Mas a gente procura passar a tranquilidade, né? De falar para ele que ele vai voltar da mesma maneira ou até melhor. Hoje em dia, a medicina está muito avançada. Então, graças a Deus, ele está num clube também que vai dar todo o suporte para ele recuperar. E financeiramente também. Então, ele vai estar com a cabeça boa e tranquila para poder recuperar da melhor maneira, né? Complicado é o primeiro mês, né? Os primeiros dias pós-cirúrgico que você tem que andar de muleta, que sofre um pouco com a dor. Mas passou o primeiro mês, ele começa a fazer mais trabalhos na academia, né? Vai ter um dia mais curto trabalhando direto. Logo, logo vai passar e ele vai estar dentro de campo fazendo aquilo que ele mais gosta.